Bom, e chegou a hora da história de mais uma música. Sobradinho, de Sá e Guarabira, lançada em 1977. Bom, pessoal, a gente vai contar aqui pra vocês do Metrópolis a história de uma música que também fez a nossa história. Puxa, você é criativo, mas foi isso mesmo. Nós costumávamos fazer algumas excursões pelo Rio São Francisco e a gente acabou chegando em Boa Jesus da Lapa e lá na casa dos meus pais, o velho falou pra gente que tinha recebido notícias de que havia um movimento muito grande de caminhões, rio acima, aliás, rio abaixo. E lá nós nos deparamos com a construção de uma barragem e que estava sendo construída às escondidas no Brasil. E acabamos fazendo a música que conta o drama da população que estava sendo expulsa. A gente fez a música com o ponto de vista do sertanejo da região. E pegamos como gancho uma frase atribuída ao Antônio Conselheiro. O sertão vai vir a mar, dá no coração. O medo que algum dia o mar também viria, sertão. Vai vir a mar, dá no coração. O medo que algum dia o mar também viria, sertão. O medo que alguém viria, o nome mais afinal. Tratar-se do quo. Legenda Adriana Zanotto